Doutor, como é que o senhor avaliou essa decisão por unanimidade hoje aqui no TRF4? Olha, foi mais um exemplo de um processo injusto ao qual o ex-presidente Lula está submetido desde 2016. É uma decisão que claramente afronta posições da Suprema Corte, não só em relação à ordem das alegações finais entre delatores e delatados, mas também em relação à própria competência que foi firmada pela Suprema Corte em relação a delações da Odebrecht, especificamente em relação ao caso do sítio de Atibaia. O Suprema Federal de São Paulo. E, no entanto, os depoimentos de delatores hoje foram amplamente utilizados, inclusive para dar sustentação à manutenção da decisão condenatória, afrontando a Suprema Corte pelo menos nesses dois aspectos. E o que a defesa vai poder fazer agora? Olha, nós temos em primeiro lugar que aguardar a publicação do acordo aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que possamos ler em toda a extensão os votos que foram proferidos. Eu, inclusive, fui à tribuna hoje em duas oportunidades para chamar a atenção de que erros factuais estavam sendo cometidos. Então, nós precisamos analisar os votos, ver os erros, inclusive os erros factuais cometidos, e aí decidimos qual o recurso que será interposto. Se será um recurso ainda no âmbito do TRF da 4ª Região ou se será um recurso já para os tribunais superiores. Mas, certamente, iremos recorrer até porque, insisto, a decisão anunciada hoje é uma decisão que claramente afronta a Suprema Corte não só em mim, mas em alguns aspectos que foram, inclusive, colocados por mim da tribuna. Doutor, ele mesmo lhe perguntar, de que maneira o senhor acha que foi uma afronta ao STF? Olha, em dois aspectos, pelo menos. Primeiro, como eu já disse, o Supremo apoliu um recurso que foi por nós interposto para definir que a análise das delações de executivos da Odebrecht, especificamente em relação ao sítio de Atibaia, deve ser feita pela Justiça Federal de São Paulo. Então, mais uma vez, o Supremo reconheceu que a Justiça Federal de Curitiba e, consequentemente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não tinha competência para analisar esse caso do ex-presidente Lula. E, em segundo lugar, porque a decisão de hoje é incompatível com o posicionamento da Suprema Corte em duas oportunidades ao definir que é necessário dar à defesa dos correus delatados a oportunidade de falar após os correus delatores. Então, o caso que foi julgado hoje aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região é exatamente igual aos dois casos já analisados pela Suprema Corte, seja no âmbito da segunda turma, seja no âmbito do plenário. Então, não há nada que justifique um tribunal de apelação, ao meu ver, tomar uma decisão que não se coaduna com o posicionamento já adotado pela Suprema Corte na análise tanto feita no âmbito da turma, pelo órgão fracionário, como também pelo Tribunal Pleno. Doutor, quando eles alegaram que é preciso a necessidade de comprovar prejuízo para que valha a regra da STF de que deve haver prazo diferenciado? Acho que eles inventaram isso e como é que o senhor pensa em combater depois? Ou vai? Essa discussão já houve no Supremo. Inclusive, no plenário, houve alguns votos que discutiram essa situação. Mas a realidade é que o caso julgado hoje é idêntico aos casos em que o Supremo entendeu que havia a necessidade de reconhecer o direito da defesa do correu delatado de falar depois do correu delator. É preciso lembrar que esse julgamento ocorre 19 dias após o ex-presidente Lula ter deixado a prisão, onde ele ficou por 580 dias ilegalmente detido. Então, é um recurso que foi analisado mais uma vez em tempo recorde. Nós obtivemos na presidência do tribunal uma certidão mostrando que no momento em que esta apelação julgada hoje ingressou neste tribunal, havia outros 1.941 recursos idênticos aguardando o julgamento. Então, a pergunta que tem que ser feita é esses outros 1.941 recursos que estavam na frente da fila já foram julgados? É uma primeira pergunta que precisa ser feita. A outra questão que precisa ser colocada é que hoje nós vimos argumentos políticos sendo apresentados ao invés de argumentos jurídicos. Desde a fala do Ministério Público até os votos proferidos, todos eles recorreram a argumentos, a posições políticas. E a questão do direito ficou, evidentemente, desprezada. Muito se falou sobre reformas no sítio de Atibaia, quando, na verdade, a discussão que teria que ser feita é o ex-presidente Lula, na condição de presidente da República, praticou algum ato da atribuição do presidente da República e recebeu uma contrapartida diretamente em razão dessa atuação, essa questão não foi enfrentada. Só que a análise da acusação necessariamente teria que passar por esses aspectos. porque o crime de corrupção passiva pressupõe o que se chama de quiproquo, que é você praticar ou deixar de praticar um ato de ofício, um ato da atribuição do funcionário público e receber em contrapartida uma vantagem devida. Só estará configurado o crime de corrupção passiva se houver essa demonstração. E isso não foi analisado. Qual foi o ato da competência do presidente da República que Lula praticou, segundo o que foi julgado hoje aqui? Mais uma vez, recorreu-se à prática de atos indeterminados. E ninguém pode ser coordenado por base em atos indeterminados. Então, é uma decisão que, mais uma vez, despreza o direito e busca na política a sustentação para manter uma condenação. É uma perseguição, não tenho dúvida, de que essa decisão de hoje reforça a perseguição que vem sendo por nós denunciada desde 2016. Inclusive, consta no comunicado individual que nós levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em julho de 2016, essa perseguição por uma parte do sistema de justiça em relação ao ex-presidente Lula. E o que ocorreu hoje aqui reforça essa posição que sempre foi por nós colocada.